A gente vai falar de celulite, dá até pânico só de pensar, né? Mas infelizmente o espelho amigo, a gente vai lá dar aquela olhadinha, ter aquele furinho desejado. E agora é o carnaval, muita gente vai viajar no feriado, vai ficar de biquíni. E o pior, tem gente que vai sair em escola de samba, aí tem que estar com o corpo em cima mesmo. Até o carnaval, a gente vai mostrar alguns tratamentos aqui que você pode começar. E agora a gente tem outro tratamento aí, né? Exatamente, eu recebo aqui a Kátia Volpe, dermatologista, Maria Lúcia, que é esteticista, com a Fernanda Passos, que tem um bumbum perfeito, não precisaria fazer esse tratamento. Aliás, hein? Vou te dizer, é muito bonito o teu bumbum. Eu gostaria de saber qual a diferença do outro tratamento com esse, pra quem que é recomendado esse tratamento e como funciona? Tá, então é assim, Jane, a celulite ela é multifatorial. Então significa que nós devemos associar tecnologias diferentes, pra quê? Pra fazer um trabalho anti-inflamatório nessa célula. O ultra-accent hoje é considerado... Ultra-accent. Ultra-accent é um aparelho que reúne uma alta tecnologia de ultrassom e radiofrequência. Então o que o ultrassom faz? São duas ponteiras, ele quebra a gordura, então onde você tem o excesso, além de você tratar aquela celulite, você diminui o excesso de gordura, e a radiofrequência é que aquece a pele, fazendo o quê? Esse aquecimento é um trabalho anti-inflamatório, melhorando a flacidez da pele também. Principalmente no caso dela, que tem um glúteo avantajado, como todas as brasileiras querem, e o carnaval tá aí, é importante também firmar a pele. Então além da atividade física, é importante você associar um trabalho pra flacidez dérmica, que é pele, uma dieta e a radiofrequência do ultra-accent. E o valor é R$ 900,00 de 6 a 8 sessões? Por área. Em média, são necessárias de 6 a 8 sessões, que podem ser realizadas quinzenal ou mensalmente, depende muito do grau de celulite dessa pessoa, e a partir da segunda sessão já existe uma visão de melhora. E aí ela tem que optar pra fazer um tratamento ou outro, é isso? O ideal é associar. Dá pra fazer os dois? Dá pra fazer isso, otimiza o resultado, porque como a celulite tem vários fatores, várias causas, então se você associa tecnologia diferente, o resultado é otimizado. Agora o que é essa pistolinha aqui que você tem? O que a Malu está fazendo aqui é o seguinte, ela está aplicando a radiofrequência, ela está fazendo um aquecimento da pele e esse é um termômetro. Ah, não pode aquecer demais, é isso? Não, a gente precisa ficar entre 41 e 43 graus nessa área tratada. Depois que atingimos essa temperatura homogeneamente na área, a gente mantém uma média de 5 a 8 minutos, que é o tempo de tratamento. E dá pra fazer na barriga, nos braços, aonde você tiver aqui celulite que você queira fazer pra eliminar? Pode. Esse aparelho Ultra Accent, ele é indicado em braços, abdômen, flanco, costa, colotes, interno de coxa, posterior, glúteo, anterior. Aonde você tiver celulite com gordura sobrando ou gordura localizada ou não, aí depende de uma avaliação médica. Mas não diminui a medida, diminui? Se você usar a ponteira de ultrassom, sim. O que é a ponteira de ultrassom? Que é essa segunda ponteira do aparelho. Ah, você diminui? Se tiver indicação e a pessoa quiser... Tô gostando dessa história. Essa segunda ponteira, que é a parte do ultrassom, do Ultra Accent, ele faz uma quebra da gordura. Uma quebra da célula de gordura que está em excesso. Tem contraindicação? Gestantes, pessoas que têm problemas renais, como fazem hemodiálise ou insuficiência renal. E quem usa marca passo cardíaco. Fora isso, tranquilo. Não marca, não dói. A pessoa sai para a sua atividade normal, não contraindica sol, embora nenhum médico vai mandar tomar sol, mas não contraindica. A gente vai ver agora, então, uma foto do antes e depois desse tratamento. Nossa, olha a diferença! É, no caso da esquerda, é uma celulite grau 4, que aí agora foi para um grau 2. Hoje a alta tecnologia, ela regrede de 1 a 2 graus a celulite. Ah, tem grau a celulite? Mas tem graus. Então, quanto menos você deixar avançar a celulite, melhor o resultado final. Ela vai aumentando o buraco, é isso? E não vai criando mais? Não só o orifício. Como funciona esse grau? Não só o orifício. Na verdade, é assim. Existe de grau 1 a grau 4. A gente avalia isso na consulta médica. O grau 4 é aquele grau que já existe uma fibrose, que a gente chama de celulite captonê. Celulite captonê de sofá mesmo, infelizmente é o termo usado. E essa fibrose, você associa aparelhos de tecnologias diferentes, você melhora de 1 a 2 graus essa celulite. E quando necessário, a gente usa uma tecnologia que se chama subsisão. É um procedimento que solta essa fibrose. Ah, entendi. Então, tudo depende dessa avaliação médica. Bom, como demora um pouquinho para fazer esse tratamento, o carnaval está aí, né, Cris? A gente pode dar uns truques, não pode, na celulite? Sim.